Sobre os valentes de Deus, que vivem uma vida na presença do Deus Eterno. No dia 26 de janeiro de 2022, a pastora Ludmilla Ferbi, infelizmente, nos deixou aos 56 anos de idade. Considerada como uma das cantoras mais importantes da música gospel brasileira. Ferbi deixou um lindo legado de fé, perseverança e confiança total em Deus. E isso se confirmou até nos últimos dias de sua vida, quando ela fez um pedido ao Senhor e ele prontamente respondeu, de forma sobrenatural. Como você verá no vídeo de hoje. Ludmilla Ferbi nasceu em 1965 e é natural do Rio de Janeiro. Ainda em sua juventude, com 20 anos de idade, ela se converteu ao Evangelho, após o seu pai ter sido curado de um câncer. Nos anos 90, abandonou a faculdade de pedagogia para se tornar integrante do Ministério Coinone de Louvor, ao lado de Ellen Gomes, Kleber Lucas e Alda Célia. Permaneceu por sete anos no grupo e foi durante essa época que o Brasil começou a conhecer a voz de Ludmilla Ferbi. Maravilhoso é estar em Tua presença, Deus maravilhoso é poder te adorar, homem dos anos 90. Ao sair do Ministério Coinone, Ludmilla seguiu carreira solo, conquistando muito sucesso no mundo gospel, como intérprete e compositora de canções que marcaram gerações. Maravilhoso é poder te adorar, recebe a unção que eu vou, já estou indo ao teu encontro, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, já estou lutando contigo. Ao longo dos anos, acumulou discos de ouro e platina, e recebeu inúmeras indicações de premiações. Porém, em 2014, enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida, o divórcio. Seu casamento de 21 anos, da cantora gospel com José Antônio Lino, havia chegado ao fim quando ambos eram pastores da Igreja Celular Internacional do Rio de Janeiro. Depois da separação, o pastor se casou novamente, já Ludmilla deixou a presidência da igreja e permaneceu sozinha. Anos mais tarde, durante uma live com Ana Paula Valadão, a cantora abriu o coração ao revelar que o fim do seu casamento foi muito doloroso para ela e suas três filhas. Porém, a pastora decidiu na época que, a partir daquele instante, ela não teria mais uma aliança com nenhum homem, pois a sua aliança seria unicamente com o Senhor Jesus. Olha, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Pessoal, a Ludmilla, eu quase não aceitei. Quando ela tirou esse anel, ela colocou no meu dedo. Porque quando o marido foi embora, uma pessoa cheia do Espírito Santo mandou fazer esse anel. E foi esse anel que a Ludmilla usou por muitos anos no seu dedo, como um sinal da aliança dela com o Senhor, que é o seu marido, o seu noiva de Deus. O meu dedentor é o meu marido, o meu amor. Eu tenho uma história de muita dor, mas uma história de muitos momentos lindos também. Uma história de muita gratidão a Deus, aonde eu vivi muitas experiências lindas. Mas eu também entendo. E realmente é uma multidão maior do que a gente imagina de mulheres solapadas. Andando aos pedaços. Despedaçadas. Como um dia eu fiquei. Os anos se passaram, e no dia 16 de maio de 2018, a cantora comoveu o Brasil ao revelar que estava com câncer no pulmão, em estágio avançado. Segundo a medicina, só lhe restaria de 6 a 12 meses de vida. Pois a doença já havia se espalhado para outros órgãos. Apesar dessa triste notícia, Ludmilla Ferbi nunca se abalou pelo diagnóstico e continuou louvando a Deus. Apesar dessa triste notícia, Ludmilla Ferbi nunca se abalou pelo diagnóstico e continuou Apesar dessa triste notícia, Ludmilla Ferbi nunca se abalou pelo diagnóstico e continuou Durante o trabalho musical, a pastora participou do DVD da cantora Joelma e, enquanto cantava Os Sonhos de Deus, recebeu uma forte ministração da própria cantora. Realizando agendas pelo país, Ludmilla também recebeu ministrações de muitos pastores e Cantores Góspel. Liberamos a palavra de cura. Liberamos. Assim como em nossos longos telefonemas. Nós estamos aqui para discordar dos lados. Paisinho, cura Ludmilla por completo, em nome de Jesus, por completo, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. Mas, apesar da luta incessante e da perseverança de Ferbi para se manter viva, os planos que Deus tinha para ela eram outros. No dia 29 de agosto de 2020, isso foi confirmado, após a pastora ter tido uma revelação divina durante a última live do seu canal. Ela revelou que, enquanto orava com Fernanda Brum, o Senhor a arrebatou em espírito para um lugar celestial que aparentava ser o céu. Lá, ela viu uma sala impressionante, com algo sobrenatural que Deus havia preparado para ela. Ficamos um tempo ali em línguas espirituais, por favor, e ela começou, a gente começou a aquecer, o ambiente começa a mudar. E daqui a pouco, gente, eu comecei a ouvir a Fernanda no telefone, longe que só, porque isso é minha experiência. Eu fui transportada no meu espírito. Isso é um tipo de arrebatamento, desculpa que eu estou falando aqui, minha experiência pessoal com o sobrenatural de Deus, ok? Mas isso tem respaldo na palavra de Deus, não? Eu fui transportada a um lugar no céu e eu comecei a dar comandos e eu descobri ali. Deus me mostrou, me deu o nome com quem eu estava lutando. Nesse conchavo da morte, uma luta da morte, querendo a minha vida. E eu comecei a dar comandos, a dar comandos. E eu ouvia de longe a Fernanda, amém, amém. E ela ri e chorava ao mesmo tempo. Ela é doida, igual a mim, gente, de pedra, de pedra. A gente entrou numa sala cheia de órgãos. E aí eu fui falando pra ela, Fernanda, Fernanda, eu estou... Eu estou, eu estou... Aí ela fala, Mila, onde você está? Fernanda, eu estou assim... Eu entrei num lugar, no mundo espiritual, que eu nunca havia entrado antes. E que eu nunca ouvi falar na minha vida, até aquela experiência que eu estava começando a viver. Eu vi uma porta e dentro dela eu olhava e eu comecei a ver prateleiras e prateleiras sem fim de órgãos, órgãos humanos. E a Fernanda? É a sala dos órgãos. Eu falei, bom, é exata... E eu fui entrando e eu fui dizendo pra Fernanda, eu estou entrando e tal. E aí... E aí a Fernanda falou, o que você está vendo? Eu falei, eu estou vendo todos, pulmão novo. Ela, então vai e pega. Aí eu comecei. Eu pego pulmões noivos. Eu pego esôfago. Eu pego mediastino. Eu pego fígado novo. Eu pego ossos novos. Eu pego sangue renovado. E eu comecei. Eu pego um novo coração. E eu comecei, gente, a entrar. E é interessante que quanto mais eu pegava o meu, mais órgãos estavam ali à disposição. Deus tem um lugar no céu, no reino do Espírito. Acredite você ou não, eu estive lá. Que se chama sala dos órgãos. E quando eu voltei desse arrebatamento, quando eu voltei dessa experiência, eu estava de pé. Eu antes estava de cama, gente. Ele lança fora todo medo. Eu sei. Eu sei dos medos, gente. Eu falei isso aqui na live. Mas eu conheço o Deus que acalma meu coração. Ludmila Ferbi não poderia imaginar que o significado dessa experiência tremenda não se tratava de algo terreno, mas era uma revelação de que Deus queria levá-la para a eternidade, onde finalmente descansaria e teria um corpo glorioso. Em outubro de 2019, um pastor da Assembleia de Deus teve uma revelação semelhante e chegou a mencionar, em sua página, que Deus havia mostrado que iria recolher Ludmila Ferbi. Pois essa era a vontade do Senhor para a vida da cantora. Infelizmente, após quatro anos enfrentando bravamente a doença, a luta da pastora chegou ao fim. Apesar dessa grande perda, Ludmila Ferbi deixou um lindo legado na música, mas principalmente como mulher de Deus. Sendo um exemplo de fé inabalável e perseverança. Pois ela nunca desistiu de lutar, mesmo quando suas chances de cura eram de apenas 1%. Para nós, fica uma importante lição. A vida pode ser um sopro. Como disse Ludmila Ferbi em sua última ministração. Não importam as lutas que estejas passando, se você está vivo, agradeça só ao Senhor. Pois, só o fato de você poder acordar todos os dias e estar respirando, ou seja, estar vivo, já é o verdadeiro milagre de Deus. E só por estar vivo, você é um vencedor. Então, nunca pare de lutar. Como disse Ludmilo Ferbi A igreja bola Amém